Oi, goitinho, esse é mais um vídeo do meu canal e no vídeo de hoje a gente vai gravar mais um react E dessa vez é de dois anos atrás, da Joelma Como vocês já devem estar percebendo, acho que todo domingo a gente está tendo react da Joelma Continuem pedindo, eu não vou reclamar, enquanto estiverem assistindo eu vou continuar fazendo E dessa vez é da música I Baby Vamos conferir, de dois anos atrás Não conheço também, não conheci o trabalho... Perdão, engasguei Não conheci o trabalho da Joelma também, mas estou gostando muito do que tenho visto Então é isso, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, ativem as notificações e bora para o vídeo Tem uma boneca ali E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto